Fazermos uma breve oração, já que estamos num momento de ação de graças, terminar o ano é sempre dar graças a Deus por estarmos juntos. Eu gostaria de, antes de rendermos prece a Deus, agradecer em primeiro lugar as crianças. A vocês eu quero dirigir-lhe primeiro, porque vocês são o presente de um país que se constrói com educação e com cultura. E a escola, lugar próprio de educação formal, possibilita a vocês um espaço de cultura, através da música, do coral, dos cursos de violão, de viola que agora teremos, de violino, enfim. A escola não é só um lugar de aprender matemática, português, ciência, geografia. É também um lugar de se alegrar e se enriquecer com a cultura musical. E hoje vocês vão fazer exatamente aquilo que é o mais divino dos presentes que vocês oferecerão aos pais. Que é mostrar que vocês têm talento, além da matemática, da ciência, do português, talento musical. E essa noite vocês vão celebrar e presentear os pais de vocês com os dons que Deus deu a vocês. Então, muito obrigado pela presença das crianças. Agora, num segundo momento, eu gostaria de me dirigir a toda a equipe do Largos, que fez essa parceria tão divina, nós poderíamos dizer, com as duas escolas, a Maria Magli, a Raquel Magli e aqui, com o projeto Obra Social Santo Aníbal. Não fossem o empenho de voluntários como vocês, que doam de si e doam em si muitas coisas, esse país não teria futuro. Porque é por causa de pessoas honestas, boas e solidárias, que vale a pena construir uma nação, como foi dito no início, aqui, antes de cantarmos esse belo hino, pintuado, inclusive, por muitas crianças, com muitos rostos, não aquele hino formal, com a orquestra, mas também com o samba, tipicamente brasileiro, e com o sorriso e o encanto de crianças como vocês. É graças a gente, como os que fazem parte do Largos, que esse país pode crescer em humanidade, em cultura e em soberania, como foi dito no início deste evento. E outro agradecimento, além da equipe do Largos, eu gostaria de fazer a vocês, pais, mães, as avós que cumprem papéis de pais e de mães, não deixem de incentivar as crianças de vocês. Nunca desprezem o talento que essas vidas que Deus lhes confia têm. Hoje, elas são, para nós, que trabalhamos pela educação, elas são um presente para o futuro. É aqui, no espaço educativo, no espaço cultural, no espaço de vida, que nós conseguimos construir um ser humano melhor. E não existe Brasil melhor, não existe mundo melhor, se as pessoas não forem melhores. Porque o Brasil não é o cenário da República, que conserva tantos corruptos ainda. O Brasil não é a Câmara dos Deputados, que lhes via recurso e se apela para se manter no poder. O Brasil não é um presidente, uma presidenta empitimada ou em exercício. O Brasil são pessoas que lutam e trabalham para que aqui valha a pena viver. E essas crianças merecem ter um país melhor, construído sob o alicerce da família, o alicerce dos valores que vocês, pais, transmitem. E meu último agradecimento, mas não menos importante, é aos professores. Na pessoa do maestro, na pessoa do pastor, Josafá, na pessoa de cada professor que se dedica a transmitir essa herança, essa cultura musical para as nossas crianças, eu gostaria que eles agora ficassem em pé, os professores, o maestro, porque por causa de vocês, essas crianças irão cantar, irão embelezar essa noite. e nós os saudaremos, de modo especial, porque os salva de barba a escola. portanto, a vocês, crianças, a vocês da equipe do Limex, aos pais, familiares aqui presentes, nós vamos em pé dirigir a oração que Jesus ensinou aos discípulos e às servidoras e servidores dele, como sinal de ligação humana com Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair a indignação, mas que trai-nos do mal. Amém. Pois vós, seu reino, o poder e a glória para sempre. Bem-vindos à nossa obra social. Sintam-se em casa e continuemos nossa noite delícia de celebração. Muito obrigado.